E agora o caso de duas mulheres que tiveram resultados dramáticos na busca pela beleza. Elas fizeram um procedimento estético chamado alectomia, para afinar o nariz. Só que tiveram sequelas muito graves. Hoje, elas tentam reparar as deformações que sofreram no rosto. Carol não sai mais de casa sem maquiagem. Ela acreditou que faria um procedimento simples com uma dentista para afinar o nariz. Mas o susto já começou durante o procedimento. Durante a cirurgia saiu muito sangue. Muito sangue. A minha pressão, ela subiu bastante. Fui para casa e ainda sangrava. Já achei estranho. Aí ela foi e passou um remedinho, um só. A situação da cicatrização só piorou. E Carol fez uma cirurgia de reparo com a mesma dentista. Só que continua descontente. Foi quando deu as bolinhas de pós. Começou meio que necrosar que ela ficou. Falou assim, não, vamos fazer, vamos, vamos. Você pode vir hoje. Ela ficou assustada. Eu já não conseguia respirar, ficou muito pequeno. Ela cortou o dorso aqui na frente. O procedimento feito pela Carol foi uma alectomia, uma redução das asas nasais. A cirurgia remove um fragmento das laterais das narinas, diminuindo a abertura e afinando o nariz. Mas, segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a alectomia normalmente é feita em conjunto com a rinoplastia. Ao meu ver, ele é um procedimento adicional da rinoplastia. Ele deve ser feito durante a rinoplastia, como um todo, em que você combina a asa com o novo formato do nariz. Raramente ele é feito isoladamente, porque o nariz, a beleza do nariz é um equilíbrio, uma harmonia. Uma incisão no nariz que, inclusive, não pode ser feita por nenhum cirurgião dentista, segundo mostra a resolução do Conselho Federal de Odontologia. Esse procedimento, apesar de parecer simples, é um dos mais complexos que tem da rinoplastia. Todo procedimento tem que ser feito em sala cirúrgica. Por menor que seja, tem que ser feito em um ambiente em que forneça todas as condições de segurança. São muitas as vítimas de alectomias mal-sucedidas feitas em consultórios. Apesar de ser considerado um procedimento simples, ele pode ter complicações graves, como a deformação do nariz e até mesmo o desenvolvimento de disfunções respiratórias no paciente. Eu tenho dificuldade para respirar, eu durmo com um dilatador nasal, porque olhando assim não dá, mas olhando assim um ficou menor do que o outro. E isso só vai fechando, vai atrofiando. Eu fico apavorada, à noite principalmente, para mim, não consigo nem falar, descrever o que eu sinto, porque é um pânico, é uma sensação de sufocando, sabe? Tiago é especialista em rinoplastia e recebe muitos pacientes com complicações causadas justamente por alectomias. Muitas vezes é possível a gente melhorar aquele quadro que o paciente tem, mas às vezes tratar completamente não. Então algumas sequelas são irreversíveis. Essa porção aqui do nariz que a gente chama de contorno da narina, o contorno alar, ela precisa ter uma força. Então se você tira a pele demais e essa narina já é frágil, o que acontece? Quando a paciente respira, isso aqui colaba com facilidade. Então muitas vezes para corrigir até defeitos só da alectomia, eu preciso fazer uma rinoplastia reparadora para conseguir dar força para essa narina, reverter essa pele, às vezes com enxertos de pele aqui nessa região, para poder tratar aquilo e devolver uma área anatômica um pouco mais adequada para o paciente. Daniele vai começar um longo tratamento para conseguir reverter os danos respiratórios, mas está esperançosa. Agora eu procurei um médico cirurgião para fazer a correção e assim conseguir fazer uma cirurgia reparadora para conseguir voltar à função de fato do nariz, que é respirar. Vai ter que fazer enxerto, tem várias etapas aí pela frente, mas a gente vai conseguir. Nós também procuramos a dentista que fez essa plástica no nariz da paciente Carol Alves, que apareceu no início da reportagem. Poliana Adorno respondeu por meio de nota que esse procedimento foi realizado em maio de 2020, quando a alectomia ainda era permitida pelo Conselho Federal de Odontologia. Ela reforçou seu compromisso com a legislação, a ética profissional e a busca do melhor tratamento possível, baseado em evidências científicas. Olha, nós também tentamos contato com Daniel Zanatti, que realizou o procedimento na paciente Daniela de Oliveira, mas não tivemos retorno ainda, o espaço está aberto. Por fim, procuramos o Conselho Federal de Odontologia, que também não respondeu.